Tem muita gente que acha que uma maquiagem bonita é aquela feita com produtos caros. Se esse é o seu caso, hoje eu vou te mostrar que a história é um pouco diferente. Eu vou me maquiar de um lado usando só produtos nacionais e do outro usando produtos importados. Tenho certeza que você vai se surpreender com o resultado e a gente vai começar depois da vinheta. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Camila e eu estou aqui no YouTube pra tirar todas as suas dúvidas sobre automaquiagem. Já deixo aqui o meu convite pra você se inscrever no canal. Quando você for se inscrever, por favor, clica no sininho, ativa as notificações. Com isso você recebe um aviso em primeira mão sempre que tiver vídeo novo por aqui. Conto também desde já com o seu like, ele é super importante pra ajudar na divulgação desse vídeo, no crescimento do canal. E por favor, comenta pra mim também se você prefere produtos caros, produtos nacionais. Se você acha que existe diferença entre eles, deixa seu comentário e vamos começar. Como sempre, minha pele já está preparada, né? Já fiz aqui toda a preparação de pele, os produtos que eu uso antes de aplicar a maquiagem. Se você quiser saber quais são, assiste esse vídeo que está aparecendo aqui em cima. E eu já te convido também pra ficar até o final desse vídeo, pra conferir o resultado final aí dessa maquiagem, dessa comparação. Então garante aí, fica até o final do vídeo. Vamos começar pelos olhos, né? Eu prefiro, a gente vai colocar cor nessa maquiagem. Então é melhor pra evitar que borre, que suja aqui a pele. Então vou fazer dessa forma e vou começar pela sobrancelha. Só pra eu ter uma moldura aqui, pra saber até onde eu posso ir com a sombra. Se sujar, quando a gente colocar a base, depois eu dou aquele retoque. Do lado de cá, que é a parte que a gente vai usar apenas produtos nacionais, eu vou usar a pastinha da Mari Maria. Eu vou deixar o nome de todos os produtos aqui embaixo, caso você queira saber mais. E aí eu vou preenchendo aonde eu tenho falhinhas na sobrancelha. E agora, do lado caro, que é esse aqui, eu vou usar a pastinha Tame & Frame da NYX. Do lado barato, eu vou usar a paleta Tropicália da Playboy. Eu estou muito apaixonada por essa paleta. Se você me acompanha, você já sabe. E eu vou fazer uma maquiagem mais em tons de rosa, que muita gente gosta. E a outra paleta que eu tenho também tem cores bem parecidas aqui de rosa. Vou começar usando essa cor aqui, bem clarinha mesmo. Do lado caro, minha paleta gigante aqui do James Charles com a Morphe. E eu vou vir com esse tom de rosa, que é muito parecido. Olha que legal! Peguei uma cor aqui, bem clarinha mesmo. Esse tom de rosa, só pra fazer a base do nosso olho. E desse lado, que eu usei essa minha paleta gigante aqui da Morphe com o James Charles, eu peguei esse tom de rosa. E olha como ficou parecido! Achei muito legal essa comparação. Agora, eu vou pegar esse tom de rosa aqui, que é bem pink mesmo, e vou colocar no cantinho externo. E na paleta grandona aqui da Morphe, temos também esse tom de pink, e a gente vai fazer a mesma coisa, aplicar no cantinho externo. Agora, eu vou pegar esse tom, que é mais pro vermelho, e vou aplicar no meu cantinho interno dos olhos. E com a paleta do James Charles, eu pego esse tom, que é bem parecido, faço a mesma coisa. Com o dedo mesmo, eu vou pegar um pouquinho dessa cor agora, e vou colocar no meu cantinho interno pra iluminar. Faço a mesma coisa do outro lado, pego aqui a cor com o meu dedinho, e vou iluminar o cantinho interno. Não tem o delineador caro, importado, então eu passei a minha canetinha aqui da Lalaloo dos dois lados. Esse aqui ficou um pouquinho maior, mas, enfim, acho que não vai interferir aqui no nosso resultado. E essa caneta é bem baratinha, bem fácil de encontrar também em lojinhas populares. Na linha d'água, eu vou voltar com aquele pink que a gente usou bem rosa mesmo. E agora a gente volta com aquele vermelho pra esfumar esse rosinha aqui que a gente passou na linha d'água. Vamos agora para a máscara de cílios. Do lado baratinho, eu vou usar essa máscara chamada Crazy In Lash, da Ruby Rose. Ela é muito boa pra quem gosta de deixar bastante volume, os cílios bem alongados. E agora, do lado caro, eu vou passar a máscara Bad Girl Bang, da Benefit. Chegou o momento da base, e desse lado, que é o lado baratinho, eu vou usar a base vegana da Visela. E do lado caro, eu escolhi a Face Tape, da Tarte. As duas bases têm uma cobertura mais alta, do jeito que eu gosto, então vai ser bem legal da gente comparar. Pro corretivo baratinho, eu escolhi o da Boca Rosa. Ele é muito bom, ele já vai iluminar aqui essa região abaixo dos olhos. E do lado caro, eu escolhi o corretivo Pro Filter, da Fenty Beauty, que também vai me dar essa função glow aqui embaixo. Eu vou passar o pózinho da Visela, o Eye Powder aqui, pra gente segurar um pouquinho esse corretivo, enquanto a gente faz o contorno. E eu não tenho um caro, então eu vou passar ele dos dois lados. Pra fazer o contorno, do lado nacional, eu escolhi o Brown Sugar, o BT Contour Brown Sugar, da Bruna Tavares. E agora do lado caro, eu escolhi o Sun Stalker, da Fenty Beauty. Vou selar agora essa metade aqui do meu rosto, que é o lado nacional, com o Eye Powder, da Bruna Malheiros. Ele é um pó pros olhos, mas eu uso ele no rosto todo, porque ele é muito bom. E do lado caro, vou aqui com o pó, o famoso pó translúcido, da Laura Mercier. Pro blush, do lado nacional, eu vou com esse blush aqui, que é uma gracinha da Dottie. Ele se chama Que Saúde. E do lado caro, eu vou com o Blush Baby, da MAC. Pego agora a minha paleta, que tá no final da vida dela, já da Zanf, porque eu uso muito, muito, muito. Faço uma misturinha desses três tons, e vou iluminar. E do lado caro, vou iluminar com o iluminador Shinten Pop, da Becca. Vamos pro batom? Olha só que legal. Peguei aqui do lado baratinho, o batom Fuse, da Ruby Rose. E do lado caro, eu peguei o Power Matte, da Nars. Eu escolhi esses batons, porque os dois tem uma tecnologia muito parecida. Quando você passa, ele é bem líquido, mas em questão de segundos, ele seca, e fica muito, muito matte. ele já tá secando aqui, você já tá percebendo aí, que ele já não tá mais tão molhadinho. E eu queria muito fazer essa comparação dos dois batons. No geral, eu acho que fica bem parecido, né? Se você olha assim, de longe, né? Ou se você, enfim, não entende tanto, talvez você nem diga aqui, né? Tirando pelo batom, que eu tô usando produtos diferentes. O que eu percebo de diferente? A paleta do James Charles, ela é um pouco mais pigmentada, né? As cores aparecem mais do que a paleta Tropicália, mas é muito mais cara e chega num resultado muito parecido, não é mesmo? Outra diferença que eu percebo é que o contorno, a cor do contorno da Bruna Tavares, ela é um pouco mais escura e aparece mais no meu rosto do que o contorno aqui que eu fiz com o Sun Stalker, mas eu gosto muito dos dois e olhando de longe, ninguém vai dizer que tá diferente. E o batom, a cor é diferente, né? O batom da Ruby Rose, ele é um pouco mais pro rosa, um pouco mais coral e o da Nars, ele é um pouco mais pro nude. Mas tirando isso, eu acho que ficou muito parecido. Lembrando que todos os produtos que eu usei aqui desse lado do rosto são de marcas nacionais que a gente encontra muito fácil pra comprar e desse lado, produtos importados, né? Alguns até vendem aqui no Brasil, mas são muito caros, né? Não cabe aí na maioria dos bolsos brasileiros. Então eu quis fazer esse exercício aqui, né? Essa comparação. Mas quero muito saber o que você achou. Então comenta aqui pra mim se você achou que ficou parecido, se você gostou desse vídeo, se você quer mais vídeos assim. Deixa aqui seu comentário. Por favor, lembra de se inscrever no canal, de ativar o sininho, deixa o seu like também nesse vídeo que é super importante. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, até lá. Tchau!